e continuando nossa série no espírito santo visitaremos a praia do setbão lagoa dos caraís e praia de cetiba e o gps mandou a gente vir aqui por uma estrada meio sinistra uma estradinha de terra e vamos ver o que tem a praia ali e aqui tem esse estacionamento e essa aqui é uma área de restinga como vocês podem ver uma área de preservação permanente nossa e o mar aqui é nervoso mas aqui não tem ninguém acho que nem surfista se atreve aqui agora vamos conhecer o parque estadual paulo césar vinha viemos de lá aqui um prédio herbáceo né que é uma planície alagada vamos em frente aqui um prédio herbáceo né que é uma planície alagada aqui um prédio herbáceo né que é um prédio herbáceo né que é um prédio herbáceo aqui nos aproximamos do mar percorremos aquela extensão da praia agora vamos aqui subir essa pedra nossa que delícia essa lagoa uma coca-cola o sacrifício da caminhada valeu e agora que a gente se refrescou aqui nessa deliciosa lagoa vamos adiante soubemos que tem um mirante aqui vamos ver se dá tempo se a gente vai encontrar umas montanhas umas montanhas ali adiante aqui estamos no mirante observem o mar ali e agora vamos fazer o caminho de volta e agora final de tarde estamos aqui na praia de setiba agora agora que a gente conseguiu uma vaga aqui porque antes estava difícil e mesmo assim olha como tem movimento ainda e lá adiante os prédios de Guarapari agora aqui na areia da praia e aí 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 e aí